E aí E aí E aí E aí Como é que você? Cadê? Vamos ver a Magali nadando. Deixa ela nadando aí. Uhul! Olha, gente, a Magali sabe nadar. Vem cá. Cadê a Magali? Deixa a Magali nadar. Vamos lá. Cadê a Magali? Uhul! Que legal! Que legal, Mica. Pode deixar que ela sabe nadar, Mica. Olha a Magali, gente, tomando banho de piscina. Pode se refrescar. Muito rápida. Muito rápida. Olha, a Magali tá atravessando a piscina, gente. Olha! Uou! Que legal, Magali! Olha que legal. Pega ela agora. Isso. Leve ela apurrada. Agora a gente vai dar um banho nela. E olha ela, que legal. Manda um abraço pro pessoal. Se inscreve no canal. Abraço. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.